E aí pessoal, voltando aqui com vocês com mais um vídeo do Uncharted E voltando aqui exatamente de onde a gente parou no episódio passado Que vai ser o capítulo agora, acho que eu não me engano o capítulo 11 né Debaixo dos seus narizes lá dos inimigos Nós acabamos de fazer as 12 torres lá né Agora nós se separamos do Sam Então ele foi pra uma torre pra buscar e nós vamos junto com o Salim e outra Lembrando aí galera, você que não é inscrito já se inscreva Deixa seu like pra fortalecer o canal E ativa o sininho de notificação pra você não perder nada e nenhum conteúdo aqui do canal, beleza? Então bora lá, vamos dar continuidade aqui E aí Sully Então eu vou na frente, se for que você não vem eu vou Olha lá, não é aquela torre lá Você come bem? O que é isso aqui? Olha o Rei Júlia Olha o cara que tava ali com ele não fez nada Opa Roubou a maçã Ele roubou a minha maçã? Ha! Não dá pra confiar em mais ninguém É, quer saber? O bandido acabar Eu vou arrumar um cachorro Ei, se a gente voltar inteiro eu compro o seu bendito cachorro Posso chamar ele de Victor? Claro Aí Nate Quer que eu te compre uma dessas? Sério, você tá maluco pra usar uma camisazinha? Ha! Eu fico boa pinta Pior que é igualzinha dele, né velho Olha Frango Ele tem razão Cheira bem mesmo Opa O que é isso aí? Parece enrolado em folha Olha os discos aqui da hora Olha lá Vai ter que ser pela direita ali, ó Vai estar fechado, é lógico Eu tenho que entrar furtivamente Desgratamente Ficou implícito na palavra furtivamente Ah Ei, olha só Aquela janela ali tá quebrada Pensa ali Acho que dá pra passar por aqui Acho que sim Nossa Uma piada que anda Muito bem É fácil Vai do seu ritmo Que eu vou no meu Bom Pelo menos tem uma bela vista Olha Ei Cheguei Ok, vamos ver o que temos aqui Sim Opa Vamos dar uma olhada aqui Ali também vai quebrar aquela janela Opa Achou um tesouro Opa 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 Vai estar na espadinha aqui Nossa É uma torre de relógio very young É É mesmo Éey É mesmo Ée É Quanto você quer apostar? Um escorpião, um cara com um charro enorme, esses espíritos usam tia, não é leão, ah, um touro, quatro sinos ali em cima. E essas corpos em meio do chão parecem fechaduras, beleza, vamos badalar-me, um cara com uma droga, esse é o mesmo lugar, liga para o centro, beleza, escorpião, aquário, leão e touro, escorpião, aquário, leão e touro. É ali, tem que ser, já pulei. Ah, eu consegui. Aí, Sully, olha só, o relógio ainda funciona. É, eu percebi, agora tenta não se prender nessas engrenagens aí. Pode crer. Pula, oi. Pula, 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 pula. Aí. Pula, 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 pula. Essa aí foi quase. Tudo bem? Sim, é lá. Leão, eu já namorei uma leoninha. Pera ai, deixa eu ver o diário, leão é o terceiro, então era escorpião, aquário, leão e touro. Isso já tem que ser na ordem, mas foi o primeiro que apareceu para nós né? Ok, isso é muito alto. Esse não funcionou Nate. Olha lá. Esse escorpião está lá em cima. Tem que subir tudo. Escorpião, aquário e leão. Aposto que Avery era escorpião. Não é aquário, será que dá para pular ali? Ai, ai meu Deus. Meu Deus do céu Nate. Aquário? São sempre gente boa. Excorpão. Num dos dos quatro vaisfam? Dois já foram. Faltam dois. Vamos ver Agora a Sonigana é... Leão e Touro Leão é lá em cima, né? Pula Ai Morri Morri Beleza, de novo Vamos ver Tem que voltar lá em cima Quer ver? Nossa, achei que ele ia se quebrar agora Juro que Quebrar inteira agora Tá Desculpa, já foi Papapá Espera, é leão ali? É esse mesmo Leão Leão Já namorei uma leonina Ok, isso é muito alto Aí, só falta o Touro agora Leão, tá destrancado Ok, só falta um Lá em cima Tchau 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 Segura Segura Aí Beleza Último Ei Sully, alguma novidade do Sam? Ainda não Ele deve estar bem Deve ter esquecido de carregar o telefone Aí, Último Ei, funcionou Ouro tá destrancado e o símbolo do Avery apareceu no chão E? Droga É isso? Nada Ei, mas tem um símbolo enorme no topo Pera aí Tão subindo O que é isso? Onde é isso? Tem um símbolo que alegra Pegue um jovem Ainda não Quem é a sua vida? Onde é isso? Onde é isso? Caramba, olha essa vista. Olha, olha. Se os ponteiros se alinharem, posso atravessar. É, se os ponteiros se alinharem. Não. Não. Eu acho que não é aqui não. Ah, vamos lá. Posso trazer um relógio? Não, 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 não. Acho que já deu. Aê, Nate. Não, 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 não. Desculpa, aê. Não, 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 não. Simbora do Avery. Só espero que você esteja bem, senhor. Não tem nenhum tesouro aqui nessa torre? Nem volta, nem nada. Eita. Não tem nenhum tesouro aqui. Não tem nenhum tesouro aqui. É, eu não tenho nem nada. É, eu vou te tocar manualmente. Vamos lá! Sai! Sai da frente! Pula! 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 Levanta! 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 Ainda bem que eu não levantei! Ah! Merda! Rapaz! Depois dessa! Meu Deus! Rapaz! Rapaz! Quase foi esmagado! Olha isso! Não sei! E aí? Sordo! Vamos ver o que o Avery guardou pra gente! Rapaz! É! É! Ei! Olha! A moeda! Você quer? Claro! Por que não? Vamos ver o que tem lá embaixo! Dá sorte, né? Ó! Sério! Finalmente! Você tá bem? Eu escolhi a minha torre! Não achei nada! Bom! A gente tá no lugar certo! Sem dúvida! Pode vir pra cá! Tá falando sério? Tá! Tô indo pra ele! Ele tá vindo! Que bom! Ah! Provavelmente vai ser aqui o tesouro! Olha como é que tá enfeitado essa sala! Olha como é que tá ligado! Olha! Selly! Já pensei nisso! Nossa! Ei! São os nossos rapazes? É! Henry Avery! Thomas Still! Os terceiros no crime! Mas o tesouro nada! Tenho certeza que vai ter mais coisas que vai fazer! O que é isso aqui? Os fundadores! Os fundadores de quem? A pior caça ao tesouro da história? Os símbolos do Avery e do tio! É, mas são um pouco diferentes! É! Eles têm esses padrões de estrelas! Eles giram? Mas pra qual caminho será que eles vão? Ok! Vamos dar uma olhada? Puta! Só um instante! Mais símbolos piratas! Adam Baldridge, And Bonnie, Christopher Condon! Vamos ver! Vamos ver quem é lá! Vamos ver quem é lá! Ah tá! Adam, Christopher Condon! Excelente! Mas por que eles estão aqui? Ah! Vamos descobrir! Aquele bigode! É quase tão imponente quanto o seu! Ah! Eu adoro essas estrelas! Elas são como aquelas nos símbolos do Avery e do tio na outra sala! Ah! Então peraí! Ah! Então cada um vai ter um tipo... Ali! Isso mesmo! Condon foi o famoso Billy Manetta! Acho que usou uma mão postiça! Olha! Aqui tá outra com o mesmo padrão! Sim! Mas essa é diferente da primeira! Isso aí! Mandou bem! Vai! Não sou só um rostinho bonito! Ah! Bonnie era ruiva! Sim! O que você acha? Símbolos do Avery e do tio! As estrelas se alinhavam! Lembra? Aposto que essas também! Então! É só colocar lá no... Ah! Não! Não! Peraí! Não! Peraí! Não! Peraí! 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 Eu acho que é isso! Vamos tentar! Pézinho! Pézinho! Peraí! Vamos tentar! Vamos tentar essa combinação! Ali nas pontas das estrelas! Peraí! E outra entrada? Então, quem são esses caras? São... Eles são... Você não sabe, né? Tinha um monte de piratas por aí, falou? Empacamos? Não, não empacamos. Você pode passar o telefone. O quê? Telefonema para um amigo? Quase. Mensagem para o irmão. Ali. Sabe, essas pinturas são bem bonitas. Se a gente não achar o tesouro, talvez dê para vender elas no bom conselho. Vamos achar os padrões de estrela. Ok, só estou dizendo. Espera aí, eu tenho que levantar essa aqui. Beleza. Vamos levantar essa aqui para o irmão. Valeu. Isso está certo? Quem se importa? Bom, eu não importo. Tá, já estamos aqui. Meu, olha a cara do Pharrell. Parece que ele preferia estar em outro lugar. E aí, olha a cara do chão. Pode ser que tá difícil aí, não tô vendo não. Deve estar aqui no escuro. Não tá. Hum. Hum. Não. Nada. Hum. 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 Depois eu conto, agora só me fala quem é quem. Tá ótimo, fica num lugar com um bom sinal, eu posso precisar de você de novo. Espera, Nathan, vocês acharam o tesouro? Não, ainda não, mas eu tenho que entender um mecanismo aqui e eu te aviso. Ah, esse aqui já? Ei, Richard Watt, ele era o capitão do Dolphin. Parece que ele e o Baldrige competiam pela melhor peruca. O que o estátua está segurando no retrato do mês? O nome do navio dele era Pearl, então, uma pérola? Ah, que literal. Tá ali. Lá vamos nós. Tá. Vixe, rapaz. Vamos brincar um pouquinho aqui, peraí. Eu acho que é assim. Vamos lá. Tá, não é. Fazer esse aqui encaixar primeiro. Eu acho que é aqui, ó. Não. Esse aqui faltou um. Faltou um também. Vai faltar um. Falta mais. Falta mais. Não é. Ó. Não é esse. Esse aqui tem quatro. Quase faltando um. Não. Não é? Não é? Não. Não é? Opa, bateu, tem três, então tem três. É isso só, então é isso aí, preto, estrela, seta para a esquerda e mão para baixo, preto com seta, o golfinho preto com a seta e mão para baixo, vamos lá. Esse, esse, aí, pronto, mais? Só isso. Vixi, não está queimado. O que aconteceu aqui? Uma tocha caiu ou algo assim? Vem, vamos ver o que sobrou. Não reconheça esse cara. Parece bem mais novo do que os outros. O outro aqui também já vi. Sam. Da esquerda para a direita. Parece que o Sam não sabe tudo também. A soberba não leva nada. É, eu sei. Vamos olhar as pinturas. Tá. Da esquerda para a direita. Esse primeiro é Edward Englady. Tarik Bimalik. E ele só não sabe o último também. Sem nome. A roupa dele parece moura. Tem ouro. Tá bom? Tendo. Ah! Yasir al-Baskha. Parece indiano. Quase. Mogol. Espera, o Evelyn não roubou os mogols? Honra entre ladrões. Ah! Tá, como se isso existisse. Ali. Três. Ali, tá na possede. E o Edward England, um cara fortinho Beleza, eu tenho um nome de dois deles Acho que ainda dá pra descobrir Tá Ou England Pôr esse aqui Não 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 Esse é desse Opa Tá, esse aqui já fechou Aqui também E aqui também Então é Ponta cabeça A A Pá Bem agarrado O negócio da justiça é ponta cabeça E o tigre olhando pra baixo E aí Oh meu Deus, espera aí. Deu certo, aí. O que temos? Ainda não sei. Talvez enviar para o Sam? Sério? Ei, você disse que ele é especialista em piratas. Só estou dizendo. Ok, temos uma. E duas. Última. Tá, vamos ver o que ele consegue descobrir. Sabe, isso me lembra... Oxe, deixa o cara falar, velho. O que você está fazendo? Você acabou de tirar foto. Pega aqui. Sabe, os recrutas do Avery não tinham um smartphone, obviamente. Obviamente. Logo, esse é o único jeito que eles tinham de pegar a próxima pista. Isso é uma pista. É, deixa eu ver. De novo, vamos para mais um capítulo. Fala de uma vez. Você está maluco, porra. Do que você está falando, meu Deus? Espera aí. Sam, recebeu as fotos? Tô aqui de boa, ligando para o telefone do Sullivan e olha só quem me atende. Tranquilo, Nate? E aí, Kataro Sam. Ei, Rafe. Quanto tempo? Como você pegou esse número? O Sullivan deixou para você num guardanapo? Quem dera. Só teria me custado umas doses de rum, não é? Não, não. Rolou uma grana alta para achar vocês. É. Bom, espero que você não tenha gastado muito nesse lance do Waverly, ouvi dizer que a concorrência é forte. É, vocês tiveram uns momentos de sorte ali. Mas no fim, o que vai contar é chegar primeiro ao tesouro do Waverly. Haha, tá parecendo uma aposta. Oh, Nate, você sabe que eu toparia, mas a minha amiga... Bom, ela prefere reduzir os riscos desnecessários. Uau, Rafe Adler ouvindo ordens de ordem. A que ponto chegamos? Olha, Nate, vou te fazer uma oferta irrecusável. Você larga tudo, vai pra casa, cuida da sua vida. E vai ficar tudo perdoado. Pelos velhos tempos. Como é tentador que pareça, Waverly. Eu vou te dizer que... Eu não sou do tipo que desiste do jogo enquanto tá na frente. Ok. Pro Deus, quando ele sente, por Deus e liberdade. Que fotos ótimas. Belo enquadramento. Você haqueou os telefones. Você roubou a minha cruz. Escuta, Nate. Se você é tão inteligente o quanto eu penso que é, vai aceitar a oferta. O que você me diz? Olha, foi legal falar contigo de novo e tal, mas... Eu preciso atender essa ligação. Nate, mais uma coisa. Nate. O que? Você... Você sabia que os seus telefones vêm com GPS, não é? Te vejo em breve, amigo. Merda. Deixa eu adivinhar. Tem um grupo armado vindo pra cá agora. Sam. Por Deus e liberdade, você sabe o que isso significa? Sam. Escuta, se esconde em algum lugar agora e destrói o telefone. O que que houve? O Rafe sabe onde a gente tá. Você tem que achar um esconderijo. Ih, deu tempo não. Sam. Sam. Droga. Ei. Eu compro um novo. Então, vambora. Realmente, agora vai ser um pouco de ação, né? Tem bastante investigação, bastante coisa. Ah, por isso que ela travando. Tinha uma madeira segurando. Ué, cadê o véio? Aí. Puts, agora é aquela parte lá do... 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 Da E3, mano. Ah, agora é ação. Vixi, pegou. Com certeza é a torre do sal. Vamos. Por aqui. Olha lá. Então, bora lá. Bora, 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 bora. Rapaz, agora vai ser a ação, hein? Vixi, começou. Põe a cara, põe a cara, põe a cara. Morreu. Vixi, 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 vixi. No,條, já sai. Gente, vixi, 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 vixi. Opa! Corre. Rapaz. Essa porta está aguentando os tiros. Vamos subir! Opa! Opa. O que é isso? Para cá, para cá, olha eles ali, olha. Estou preso, idiota. Vai pulando o carro. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Atira! Atira, velho. Vou tentar esquivar aqui. Ah, vou morrer. Ah, desculpa. Ah, brincou. Eles lavam de novo. Sabe que não precisa acertar sempre, né? Estou fazendo o possível. Ah, vixi. Segura aí. Onde é que você está indo? Eu não sei, só estou tentando correr. Nossa, alguém está passando. Ah, que ótima ideia é, Valente. Quer dirigir? Não, você está indo bem. Eu estou aqui. Troca. Eles não desistem. Cego. Por aqui. Opa, opa, para, para, para. Ah, brincou. Ah, mano. Vou, vou... Me ferrei. Só vamos. Nossa. Um tiro eu morria. Cara, o Wraith quer mesmo acabar com a gente. Acha mesmo? É. Depistamos eles. Ei, Nate. O quê? Nunca mais podemos voltar para essa cidade. Mais uma para a lista. Opa. Opa, opa, opa. Cuidado. Sério? Você está com uma 4x4. Dá uma volta. Segura aí. Foi mal, rapaz. Você está aprendendo a dirigir. O cara xingou ali, hein. É, a gente está saindo daqui. Não veio o caminhão passar ali. Ah, qual é? Ah, cala a boca, Nate. Põe a direita, põe a direita. Espera, espela. Fica frio. Deixa comigo. Deixa comigo, deixa comigo. Eu não gosto de... Vixi. Meu Deus. Estamos perto. Vamos procurar o Sam. Vamos quase lá com o Sam. Acho que é ele. Olha lá. Rapaz, como é que ele está fugindo de motinha ali? Olha lá o Rei. O Sam. Eu sei lá. Continua seguindo o componho. O cara não mandaram um jeito suficiente atrás de nós. Olha, estamos vivos. Não, acho que não. Vamos. 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 Cadê? Ah lá, aqui. Tem algum caminho aqui ao Sam? Ainda não. Mas a gente está fora da pista. Eu sei. Eu sei. ali, não tem aqui. Ah, agora, eu estou vendo. Ah, não. Aqui. Pega o volante. Você ficou maluco. É, provavelmente. Vixi. 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 Corre para a esquerda. Pará lá. Agora foi bem aqui, ó. Trilha. Ah, droga, droga. Vixi Essa pancada teria quebrado a costela do Nate Pra direita, pra direita Vai, sobe, sobe, sobe Cadê? Ah, tá aqui Espera um pouco de vida Vixi Pegando fogo Ai, que... Certo, é isso, squad? Tchau, tchau. Vamos acelerar de novo. Eita. A gente tá difícil de dirigir. Pera aí, 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 galera. A gente tá difícil de dirigir. Aqui, ó. Ah, agora eu morro. Corre, 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 sobe, sobe, sobe. Dá um pouquinho, vai, sobe, dá um pouquinho, sobe. O que é isso? O cara flutuou. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah, acabou a bala Sai fora Sai daqui Sai daqui Vixe, eu morro Atira, Sammy, atira, atira Ah, infeliz Ih, vai me capotar Cadê o Sammy, cadê o Sammy Olha o Sammy ali Nossa, só foi Sai daqui, cara, sai daqui Cheguei, cheguei, cheguei Pula, Sammy Chega mais perto Ok, ok Sobe Sammy, entra no maldito carro Eu sou mais rápido, não discute Cuidado Nossa, agora a bicho pegou Ih, pegou muito Ferrou muito Tenho que dar fora Impossível de sobreviver depois disso Por que arriscar? Isso não é bom Escapei Está explodindo, sai daí, Nate Exi, xixi, xixi Exi, xixi Exi, xixi Acelera, vai, vai Acelera, vai, vai Nossa, ainda escapou, mas ainda escapou Corre, 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 corre Corre, corre, corre Corre, corre Rapaz, esse caminhão é um Nemesis Rapaz, se ele tirar duas desses caminhões, a gente perde o jogo Nossa, dois desses a gente perde o jogo Sim Vamos sair daqui Os caras sem entender nada, olha isso Mas a gente tá no seu trabalho de boa, do nada Tá, acho que a barra tá limpa É, beleza Pro Deus, podo lhe sentir Isso parece um código simples Deus e liberdade é o maldito lema deles Referências ao paraíso, como não vimos Vejo o que fizeram as pazes Isso, achamos Libertália Certo, mas e o tesouro? Segundo a história, esse lugar era abrigo seguro para centenas, talvez milhares de piratas E eles compartilhavam tudo Propriedades, recursos Grana? E mantinham o tesouro em um só lugar Certo, então, onde é esse santuário pirata comunista? Bem aqui Nessa ilha, no nordeste da Baía do Rei E Rafe tem uma cópia disso Sim, mas quando Rafe decifrar tudo, já estaremos a caminho de Libertália Tô dizendo Aquele tesouro É uma mara Oh merda Como vai o trabalho na Malásia, Nate? I.D.R. Parece que está fora de rota Não é o que parece Sério Porque o que parece é que Vocês estão procurando o tesouro enterrado de Henry Avery E pelos soldados da Shoreline por toda a cidade Aposto que não são os únicos procurando ele Tá bom Eu acho que é o que parece Mas posso explicar Vai parecer maluquice Tenta Pra começar Esse é o Sam Sam Drake Meu irmão Oi? Climou Desculpe Eu achei que ele tinha morrido na cadeia para mim Mas obviamente Eu estava enganado Ele esteve preso lá por 15 anos por minha causa E o cara que soltou quer muito dinheiro O único jeito de pagarmos a dívida É com o tesouro do Avery Mas a boa notícia é que achamos Está numa ilha perto da costa Tá, chega Alguma vez Resistiu Algum trabalho na Malásia? Calma, calma Helena Espera Eu não te entendo Olha, eu queria te contar Quer saber, chega Não, eu queria Mas como? Sei lá Falando Tinha que te proteger Isso é mentira, Nate Você não tinha coragem de me encarar De novo Eu sabia que reagiria assim Como você reagiria? Mentiu pra mim Por semanas Se morresse eu Nem ficaria sabendo E agora você tem Um irmão Quem é você? Sou eu Vamos, sou eu É diferente dessa vez Ah, Deus Preciso salvar ele Eu nem me importo com o tesouro A sua cara Quando você entrou nesse quarto Se parou de mentir pra mim Deveria parar De mentir pra você mesmo Tem que pegar um avião Então faz o que tem que fazer Ei O que está fazendo? Vai atrás dela Não terminamos aqui Talvez devêssemos O que está falando? Que talvez tenha um jeito melhor De salvar o Sam Tipo? Tipo uma identidade nova Nós Escondemos ele em algum lugar Ele ficou 15 anos na prisão Não vai se esconder agora Tá, beleza Vai atrás da sua esposa O Sam e eu vamos pra Libertália Sem mim? Qual é? Vocês vão acabar morrendo Sério? Garoto Eu já tenho feito isso Há muito tempo Eu acho que sou capaz de ajudar Ei, você quer ajudar? Soliman Então fica de olho nela Como quiser Como quiser Precisa de alguma coisa? Tô bem Só faz as malas É Capítulo 12 No mar Será que daí Que vem aquele prólogo Lá do início Diga Terra à vista O que acha, hein? Bem legal Assume o lema um pouco Sabe? Toda essa correria de sobreviver por um tris Acho que a gente não teve um momento Pra relaxar e apreciar Como a gente chegou tão longe Né? Sigue pardos magna Sigue pardos magna É Escuta, irmãozinho Sei que ela vai entender Voltando com um tesouro desses Qualquer um entenderia Eu não sei Acho que eu já Fiz isso vezes demais Quase nela Pelo menos a guna vai assumir o barquinho Pra chegar próximo Por algum motivo Imaginei ela Maior Sei, bom A gente tá no lugar certo Sem dúvida Vou achar um lugar pra gente Atracar Olha lá Bom, galera Mas o vídeo vai ficando por aqui Beleza Eu vou cortar aqui Depois dessa Baita Quase mortos Sendo perseguidos Quase mortos Lá na ilha Na ilha não Lá na Cidade da Bahia do Rei Naquela ação Que foi da I3 Também Um pouco mais Talvez a Libertália seja tipo Uma casinha de praia É, talvez seja uma casa na árvore Ou talvez o Avery Torrou toda a grana Planejando uma caça ao tesouro E ficou sem grana Pra construir Libertália É E se ele ficou mesmo sem grana Então é melhor achar um lugar Pra se esconder Acabou? Então tá Vamos continuar Fila da... Que ideia? Ele viveu como quis Viajou o mundo Fez a fortuna dele Do jeito dele É Apesar da recompensa Pela cabeça dele Qual é? Depende de como a história dele termina, né? Quem sabe? Talvez no fim Tenha valido a pena Tá, agora eu acho que acabou É, acabou mesmo Vai ter mais nada Então galera O vídeo vai ficando por aqui Depois dessa aventura Que nós teve Dos puzzles Que nós fizemos Lá na torre Ah meu Deus do céu Parece que a gente tá prestes A fazer algo muito bom E eu Tô animado E com medo Ao mesmo tempo Sabe do que eu tô falando? Sei Então tá galera O vídeo vai ficando pouco Vou terminar Antes que eles começam de novo Deixa seu like Pra fortalecer o canal Se inscreva Caso ainda não Seja inscrito E ativa o sininho De notificação Pra você não perder nada E nem os próximos Conteúdos aqui do canal Beleza? Valeu galera Fui! Fui!